Um papo legal que a gente vai ter com o Tomás Giroto. Bem-vindo, meu querido! Tudo bom, né? Você tá bem? Tranquilo. Também tudo jóia. Biólogo querido Tomás Giroto tá com a gente hoje pra falar sobre personagens da televisão. Eu achei o assunto muito legal, porque tá aí uma coisa que ajudou a gente na infância, né? Tantas horas e horas passando na frente da televisão e muitas vezes a gente vê um bichinho ali e não sabe nem que espécie ele é, nem qual raça ele é, muitas vezes, né, Tomás? É verdade. Vamos lá começar, então? Vamos. Vamos falar primeiro daquele sarcástico, aquele passarinho que aprontava todas e a gente achava super legal. O pica-pau. Tem um morando em casa. Tem um na sua casa? Tem um morando lá. O vermelhinho ou o amarelo? O amarelo, né? É mais comum. Nossa, é o sítio do pica-pau amarelo. Ele tem aqui na cidade também, olha só. E o pica-pau, que é a espécie original, que deu origem ao... Da cabeça vermelha? É esse daí, né? É o pica-pau bico de marfim, só que ele não tá rindo na natureza, não. Ai, mentira que ele tá em extinção. Ele tá criticamente ameaçado de extinção e já chegou até a ser considerado extinto lá na região dos Estados Unidos, Sudoeste, lá dos Estados Unidos, Cuba, né? Principalmente por conta da destruição do habitat dele. Não tem nada a ver com o desenho, não, né? Não trouxe curiosidade pras pessoas em aprisionar esse bichinho, não, né? Não, na verdade foi por conta de uma destruição do habitat mesmo, né? Ai, ele é tão lindo! Pois é! Ai, gente! E é uma cena tão linda ver ele abrindo espaço na madeira pra pegar os bichinhos ali, né? É muito legal, muita gente pensa que ele come a madeira, mas não é verdade. Ele tá procurando ali a larvinha, né? É, os cupinzinhos que moram ali, né? Exatamente. Ele tá procurando bichinhos ali, ó. Exatamente. E ele abre esse buraco pra morar também ali dentro ou é exclusivamente pra pegar comida? Ele pode fazer também um ninho, né, depois com outro intuito. Mas esse aí que a gente tá vendo no tape agora, ele tá procurando a comida mesmo. Tá comendo, tá fartando ali, achou um ninho bom de larvinhas pra ele ali. Querido, agora, gente, ai, esse desenho. Eu tenho um amor tão grande pelo Snoop. Tanto que eu tive um Beagle uma vez na vida, porque, gente, o Beagle é tudo de bom. Que raça maravilhosa, né? Sim, o Beagle é uma raça incrível, é um cachorro com muita energia, é um cachorro com origens de caça, inclusive, né? Então o pessoal acha que o Beagle, ele é um, muitas vezes assim, ó, preguiçoso, que fica tranquilão, na verdade, não. Ele precisa gastar essa energia em algum lugar, né? Precisa, porque senão ele engorda. É um cachorro que eu posso falar com conhecimento de causa, que tem uma questão aí de um apetite até meio depravado, porque eles comem tudo que tem pela frente, seja objetos animados, inanimados, tudo, eles comem tudo. E engordam, por isso que eles precisam gastar essa energia, né, Tomás? Exatamente, eles vão aí tá fuçando em tudo justamente por ter essa origem de cães de caça, e o cão não tem aquela questão, né? Ele vai explorar a coisa pra descobrir se é bom ou não, ele testa comendo. Muitas vezes o que causa um problema é que você tem que ir no veterinário remover, né? Fazer uma cirurgia. Então toma muito cuidado, né? Quando você trouxe um bichinho desses pra casa, não deixar muitas coisas comestíveis ao seu alcance, né? Sim, mas como você não sabe o que é comestível pro Beagle, eles comeram... Lá em casa a minha Beagle comeu calcinha, pente, cheque devolvido da loja do meu irmão, nota promissória, ele comia tudo! E os cheques devolvidos dão prejuízo que você não imagina! Comia até parede! Gente, você não sabe o que é comestível e o que não é para o Beagle, então é muito difícil. Mas precisa ficar em cima do bichinho, que eles são danados. Exato. Mas eles são lindos. O que eu gosto da personalidade do Snoopy é porque trouxe isso do Beagle mesmo pro personagem, né? Que é essa coisa do tipo, ah, você tá me dando uma bronca? Sério? Tipo, ele não tá nem aí. Que diferença, né? Ele parece um gato nessa hora. Ele tá só olhando pra você e fala assim, cara, mas não fiz nada, não fui eu. Não era pra ter feito isso, né? Ai, é muito bom. E olha, eu tô pra dizer que o filhote do Beagle é um dos filhotes mais lindos que já criaram nas raças. A primeira foto que apareceu foi de um filhote de Beagle do lado do Snoopy. É uma coisa irresistível, gente. Eu sou muito suspeita pra falar que eu sou muito fã. E super inteligente, né? Sim, com certeza. Tá bom. Vamos falar do Mickey? Vamos lá. Olha aquela cara, gente. Ah, meu Deus. Opa, a nossa. É nossa? Quem é o Mickey? Conta pra gente. O Mickey, todo mundo fala que ele é um rato, mas na verdade ele é um camundongo, né? A diferença é que o camundongo é menorzinho. É aquele animal que a gente encontra correndo nos vãozinhos, né? Principalmente à noite, no meio da sujeira, no esgoto. E aí o Mickey, se eu não me engano, ele teve essa inspiração ali ao Walt Disney por conta de um camundonguinho que vivia ali nos estúdios. Porque originalmente o primeiro personagem que ele tinha bolado era um coelho, o Oswald. Antes de ele criar o Mickey mesmo. Inclusive eles eram bem parecidos à fisionomia e tal. Mas aí depois quem pegou mesmo a fama, quem conseguiu engatar foi o Mickey. Inspirado aí por um morador do estúdio de Old Walt Disney. E caiu no gosto do mundo inteiro, né? Exato. Mas nem o Mickey conseguiu ir pra Barra dos Ratinhos, né? Exatamente, né? Porque a gente tem aquela questão de ter medo de tudo aquilo que rasteja, que vem rápido pelo solo. Isso tem até uma questão de sobrevivência envolvida aí, né? Evolutivamente, com o ser humano. Então é muito difícil a gente quebrar essa visão dos ratos. O que a gente tem que fazer é pensar. Se a gente não quer ter rato, camundongo morando perto da gente, vamos parar de deixar entulho e lixo largado, que aí a gente não atrai esses animais. E vamos criar barreiras pra que eles não entrem em casa, né? Se a gente não quer fazer mal pros bichinhos e tudo mais, não quer ter que eliminá-los de casa, crie barreiras pra que eles não entrem, né, Tomás? Exatamente. E fiquem no lugar deles lá. É que às vezes acaba sendo até meio difícil. Às vezes a gente não tem nem como controlar os arredores, né, de quem mora em volta da gente, que às vezes mantém as casas em umas condições. Na nossa casa não tem, mas o vizinho tem. É, às vezes o seu vizinho acaba te colocando em situações sanitárias. Não é o meu caso, felizmente, mas eu já vi muito de condições sanitárias bem ruins causadas pela vizinhança. Então tem que tomar cuidado por aí também. Me conta quem é o Nemo? O Nemo é um peixe palhaço famoso, peixe palhaço, aquele peixinho pequenininho. Geralmente, né, existem várias espécies de peixe palhaço e geralmente eles são com três bandas brancas, né, laranjinha com três bandas brancas assim. E uma coisa que é muito legal de dizer é que essa espécie de peixe palhaço, ela é uma espécie de animais que você não precisa estar tirando da natureza pra ter em casa. E isso é fundamental quando você vai adquirir um animal, seja qual for. Muitas vezes por ser um peixe, o pessoal não tem essa consciência e muitas vezes não tem nem a fiscalização adequada, então a gente nem sabe de onde está vindo o peixe, mas no caso dos peixes palhaços a gente tem essa criação autorizada comercial aí que ajuda muito a natureza. Tá, tá bom, gente, muito bonitinho, ele é tão simpático, né? Agora vamos continuar no fundo do mar e falar do Bob Esponja? Aí que está o Bob Esponja. Quem é o Bob Esponja, calça quadrada? É uma figurinha meio diferente, né? Mentira que você está vivendo a ele. Eu sei, depois se você quiser um pateta eu posso fazer também. Muito bom. Quem é o Bob Esponja na voz de Bob Esponja? O Bob Esponja, ele é uma esponja, mas ele não é uma esponja do mar. Ele é uma esponja de cozinha mesmo. Ele foi feito por um biólogo, um biólogo marinho, o criador dele é biólogo, e ele é um protesto. Olha só, ele não é essa esponjinha, isso aí que está do lado do desenho, né? É uma criatura formada por diversos tipos de células que se juntam e formam ali um sifão, uma filtração de água que mantém ele se alimentando. O Bob Esponja, por sua vez, ele é uma esponja do mar, exato. Ele é um protesto contra a poluição marinha, né? Então foi uma forma que o biólogo usou de trazer essa conscientização aí para o personagem. É, ao contrário do Bob Esponja, que ele não fica bacaninha depois que ele vai para o mar, né? Jamais, não. Tá bom. Ai, Tomás, você volta, por favor, para falar, porque tem tantos outros personagens para a gente conversar. O B-Movie passou agora há pouco também aqui no programa, né? É, uma velhinha africana. É, tem vários que a gente pode falar ainda. O próprio Pateta, que tem uma questão curiosa. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Vamos falar. A gente deixa para... Ó, tem Scooby-Doo no estúdio. Vamos deixar para o próximo papo? Vamos deixar. Adoro, gente. Para fazer contato com o Tomás Giroto, que é biólogo, você vai lá no canal dele. Aliás, é um bom assunto para você colocar no seu canal também. Com certeza. Bicho Paulistano, lá no YouTube, Bicho Paulistano. Obrigada, meu querido. Valeu, Rê. Um beijo e bom fim de semana, viu? Você também. Arrasou. E aí